Música Desconfia em uma desconhecido ide a sua bebê Iacomoro, Área Serosa. Quarta semana, comunidade nebejela Iacomoro, Área Serosa, aldeia Golgota, Sucukumoro, Área Serosa, tambaheta negras idana konohoran kafuak ia plastiku megan. Plastiku ney tau iha kaisalaran, no suai hela iha lisu afatin. Tu kuning hubalung, emau lo peos. Hau lo peos, hau lo peos, hau lo peos, hau lo peos, hau rebe. Plastik megan latangnya dan nubang. Ebe, hau mus labok, hau nain naam, hau mus labok. Hau lo peos, 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 hau lo peos. A fim deram a informação, a comunidade e equipa Forensic Penitelli do Quedas e a Fátima Acontecemento e o Diálogo Identificação. Entretanto, a Loro Nualo Fulangné, mais ou menos, do que o Sanulo Dadersan, trabalhador, nebe, toma conta, raud, foi, retan, bebê, mani, ida, ou condição, is, leia, e a Fátima Liso e a área farol dele. Dados Rússia Polícia Científica de Investigação Criminal Atudo durante a Rijunrua San Luis Nualto, Rijunrua Ronuri Sin Rua, caso subebe, a maioria acontece no município de Lili. Longuinho Reis, Justiniano Nano, XMN.